Papai, papai! O que, filho? Eu quero um ursinho! Um ursinho? Sim! Urso de quê? De pelúcia! Urso de pelúcia? Sim! Mas tu já tem um monte de urso de pelúcia! Mas eu quero montar um ursinho de pelúcia! Montar? Sim! É! Como assim montar um urso de pelúcia? Dá pra montar um urso? Eu acho que sim! Mas e os que eles ursos que você tem lá em casa de pelúcia? Já não é o bastante? Mas eu quero montar! Montar? Montar um urso de pelúcia? Olha, filho, eu acho que eu tive uma ideia! Acho que você vai poder montar o seu ursinho de pelúcia! Topa? Sim! Vamos lá pra quê? Gente, agora eu vou montar o meu ursinho! Quer acompanhar comigo? Ores! Ores! Me espera! Me espera! Me espera! Está feliz, né? Opa, não é por aí, hein? Ô, Lourenço Eu achei um zinco de pelúcia pra ti O que? O que você acha, Dani? Pode ser ele? Não, não é não Pode ser, ó Patrulha Candina Não é esse zinco de pelúcia que você queria? Não Vamos lá tirar uma foto com eles? Sim Nossa, olha aqui, Dani Já assistiu muito Patrulha Candina, né? Vamos lá, vamos lá Ô, Lourenço, vamos levar pra casa? Não? Não? Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Oi, gente Oi, gente Não, amor Não, amor Não, porque tem cachorro, né? Tem cachorro, né? Tem cachorro, né? Tem cachorro Tem cachorro, né? Tem cachorro, né? Tá pronto pra fazer um? Dá vida pro seu amiguinho Você vai cuidar dele Tá bom É, até que ele é fofinho, né? Fofinho, né? Fofinho, não Vai ver como ele vai ficar fofinho depois que foi encheido com isso aqui É Tá bom E o coração dele É, tá bom Muito bem Pode pisar Tá bom Pode pisar Tá bom Pode pisar Pode pisar Tá bom Pode pisar Olha que legal! Agora o Lulinho vai dar um abraço bem apertado no novo amigo pra ver se ele tá fofinho. Tá bem fofinho? Tá? Tá bom assim? Tá, mas é que sabe o porquê que tá ainda aberto? Agora nós vamos colocar o coraçãozinho pra passar muito amor de cozinho. Pode escolher o coração aqui do seu novo amigo. Agora o Lulinho vai deixar mais pequenininho. E esse coraçãozinho vai deixar ele mais especial. Coloca a sua mãozinha aqui assim. Coração, deixa esse coração sentir e passar bastante calor pra ele. Isso! Não tem como você passar, o que importa é passar calor pro coração. Agora passa o coração na cabeça. Pra ele ser inteligente, assim como você. A muita inteligência pro seu novo amigo. Na sua perninha, pra ele ser seu companheiro, anda sempre ao seu lado. E no seu coração. Deixa eu trazer um novo amizinho cheio de amor e caindo. Passa bastante calor. No coração! Vai passar na barriga pra ele comer bastante? Isso! Passa no coração! Agora coloca na sua mãozinha. Fecha a outra mão. Fecha os seus olhos. E faz um pedido bem especial. Que é um segredo seu e dele. Fez o pedido e você quer que ele se realize? Papai e a mamãe também? Sim! Eu também quero que o pedido e ele se realize. Então nós vamos ter que ajudar ele. Todo mundo aqui vai dar três pulinhos. Vamos lá? Um, dois, três, uma voltinha. Agora a voltinha pro outro lado. E você vai dar um abraço em família e seu novo amigo. Beijo apertado. Um abraço de um. Cheio de amor de carnazinha. Beijo! 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 Pode dar um beijinho nesse coração que você deixou um beijo especial. E colocar aqui o beijo. E o coração do amiguinho do Morenzo. Pode colocar. Pode colocar o coração. Pode colocar o coração. Bem lá dentro, no meio da nuca. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Fala aí pra galerinha, filho. O que que tu achou da experiência? Como foi a tua experiência de montar um bichinho de pelúcia? Foi bem legal. Você gostou? Mas ainda falta... Roupinha. É, né? Para seu novo amiguinho. Pode dar um abraço. Um abraço bem forte. E esse aqui é o cordãozinho umbilical dele. Aí você guarda que depois a tia vai falar no certidão de nascimento dele. Tá bom? Não pode perder. Olha qual o telãozinho que eu vou botar. Esse preto é lindo, né? Galerinha, então foi esse o vídeo de hoje. E eu fiz o meu ursinho de pelúcia. E aí você guarda que eu não fosse um cão de terreno. E aí você vai? 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 E aí? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma